O cara tem borboletão, não vai rolar de jogar com o copo de gelo não, a gente vai manter os nossos banimentos fixos aqui Quem que eu banei o cano, comandante? Não falta o cano Porque como eu tô jogando sem chum, né? Tô banindo chum, não rola... Ele baneiu quem aqui? Ele baneiu o camus, né? Nossa, finalmente! Conseguimos jogar com uma build diferente. Vamos jogar com a build de Luna, então Quem que a galera tava banindo essa build? Eu nem sei quem que a galera tava banindo essa build, acho que era o Hypnos, né? Por isso que eu não tava conseguindo jogar com ela O Hypnos é tão lento, coitado, até o Luna é mais rápido Sendo que é muito mais importante o Yoga ser mais rápido, né? Gente, o Hypnos ganhou na speed de alguém Ah, esse tá aqui no desacelerador não, né? Tá, que inferno Aqui tem três opções pra tentar dar counter, né? Zica demais E o meu time tá tipo assim... Sanato dá 25 ataques por rodada, né? Que isso, cara? Para de dar ataque, demônio Ó, vamos... Ah, não Nem... Beleza, a gente já esconde o Hypnos aqui E aí a gente já dá aquela curada no Yoga, né? Aí eu posso congelar quem aqui, deixa eu ver Ó, e como eu já apliquei o desacelerador no Hypnos do inimigo aqui com o meu Yoga também É, ele não vai causar dano, né? Ó, então vamos buffar aqui o Yoga pra ele já aplicar as infinitas queimadoras dele Ó, vamos... Ó, vamos... No Neuros pra ele nem anular dano de ninguém Pode arrancar a alma se quiser que ranque Vou buffar aqui o Hypnos pra curar mais Beleza, ele já vai marcar o Hypnos... O Lune, né? Vai marcar o Lune Ah, é, né? Só ativei o plano mesmo, porque... Dano extra vai ser foda Gente, violência de ares, quantos séculos que eu não vejo isso Gente, violência de ares, quantos séculos que eu não vejo isso Mas porque o Yoga, na medida que ele vai causando o selo, ele vai aplicando queimadura lá Olha o tanto de queimadura Aí, ó, já eliminou, ó, o Yoga é cabuloso O Yoga é cabulosaço Ó, foi um selo no Hypnos, vamos aqui no Aldeba então Cara, foi um selo no Hypnos certinho, essa foi a coisa mais roubada, foi o selo no Hypnos Ó, já foi ali, ó, nossa, não dá pra transformar, né? Vamos tirar aqui do pesadelo, moço Congelamos o Hypnos aqui, já socamos ele de queimadura Não sei, mas esse dano tá muito alto do Yoga, é uma impressão minha? Ou eu tô pegando vaquinha, eu não tô, eu não tô sabendo o que tá acontecendo aqui Vamos buffar até o, nossa amiga aqui, que o outro já vai dar ataque em área mesmo, então, enfim Olha o Lune bombando aí, ó Não sei o que tá acontecendo nessa luta Perdi a cura do Hypnos também, parabéns Ninguém no pesadelo É, o meu Yoga agora vai virar lenda, né? E aí, Vanderlei, seja bem-vindo, Vanderlei O cara tá nervoso com o meu Hypnos aqui, ó Ai, arrancou a alma Salve, Robson Seja bem-vindo, Robson Olha esse dano aí, ó Olha esse dano aí, ó Do Yoga O Yoga tá cabuloso Nossa, Athena, Demônia Ah, eu tenho um dano extra do... Do Saksapura aqui também, né? Ai, que bosta Ah, pelo menos o Tarnatus tá ali cavado É porque ele vai ser estourado Então deixa eu só dar um buffzinho aqui, né? A última vez que vai jogar Então vamos ver se eu consigo causar muito dano aqui Para causar mais dano lá no Tarnatão Pô, velho Que que custava, cara? Que jogo ladrão Que que custava Dar mais um hit? Vai tomar uma pisada aí, ó Esse demônio, essa Athena Nossa, não Muito trouxice Aí foi o RNG não estar favorável para a minha pessoa Ah, não E a Athena ainda ganha duas rodadas O jogo ladrão O jogo ladrão, viu? E tipo assim Quando é para você perder É isso que acontece, galera O RNG não vai Tipo, ele dá 27 hits Vai 26 na Athena Imortal, né? E vida segue Você só aceita E vai para a próxima luta Canon Thanatos Shun E comandante Pandora Esse seria o meu Banquadrum Para essa build, né? Vamos ver o que é que o nosso amigo Olha, ele banei meu Camus de gelo Olha, meu Camus de gelo Meu Camus divino Ele vai mudar de time, né? Aqui os dois tem Canon Um tem o Shun E Thanatos Aqui foi banido 3 Aqui foi banido 2 O time dele vai ser um time bem diferente Até que funcionou o congelamento do Thanatos Nessa vez ali funcionou Mas não é uma das melhores opções não Olha, vamos lá aqui no nosso amigo Vamos aqui também para Não tomar tanto dano A Waiora vai vir com tudo para cima da gente? Não porque a gente vai congelá-lo também Só não aplicou o acento de status aqui É, eu não iria fazer nada com a Juni não, né? Não tem muito o que fazer com ela também não Foi no Oneiros Tomamos aqui no Yogats Tocar queimadura aqui nesse moço Agora eu não sei quem que ele vai querer anular dano Será que ele vai anular dano do... Do Sagsapuri? Aqui anula Ou não Ou deixa o Sagsapuri aqui não Vou esconder o Sagsapuri ou não, é quem tem doco tem energia sempre botamos bastante queimadura aí no inimigo ok, agora a gente vai no Ioreth e a gente já consegue congelar conseguimos congelar para que o não use o contra-ataque aqui na gente falta somente joga de vindo aplicar aqui o desacelerador para congelar a June mas está difícil vamos reduzindo essa cura ali da moça que está muito alta e vai chegar em um momento que eu vou usar o Ioreth confusão maior normalmente a chicotada do Lune não é de tanto respeito mas ele vai dar uma chicotada decente aí na rodada 3 vai aplicando queimadura com o Ioreth em todo mundo com o outro ali também vamos ver aqui em você o Ioreth já saiu dali também a Ioreth já vai dar um contra-ataque vamos lá na chicotada agora aproveitar que a outra está curando um pouco agora não foi tanto assim não o Ioreth está ali no pesadelo vamos cancelar aqui o nosso amigo já aplicar bastante queimadura nele agora Geral já está lento Geral já está lento e o Saga Sapuro vai arrebentar agora e aí eles vão tomar só dano de queimadura toda vez que eles jogarem aí vamos ver o que acontece um já foi embora o Ioreth agora é só as queimaduras causando dano e tem um sangramento também aí ó foi foi bota fogo bota sangramento bota pesadelo em todo mundo o Ioreth ainda causou o segundo que mais causou dano nessa build aqui ele brigou um pouquinho melhor am presidential presumably é mas ou queo 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 é